Toma cuidado. Boa vida. Toma cuidado. Boa vida. Toma cuidado. É a mesma coisa que entras no escritório às oito da manhã e sairás à cinco da tarde. É mais um dia de trabalho. Quando a lei não permite que se mate o próximo, e o próximo continua a matar quem seja quem seja, tem que haver uma solução para grandes maus e grandes remédios. Quanto é que vale a vida de um homem? E agora eu pergunto a ti, que espécie de homem, homens como eu ou homens como eles?